Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos e minhas amigas, um abraço para todos vocês aí. Vamos lavar uma roupa minhas amigas. Iniciando aí mais um vídeo para o canal e mostrando aqui para vocês o Ricardo Embaixadinha aí, já está na faxina, lavando uma roupinha, não é Ricardo Embaixadinha? É galera, olha aí, lavando aqui, dando um grau daquilo, não é? Exatamente, deixa aí no comentário se eu lavo certo ou não, se sei lavar ou não. Lavando a roupa do seu bebezão aí, olha. Iniciando aqui um vídeo aqui na chácara da Ursinha Rocha, não é Ricardo Embaixadinha? É isso aí, com certeza, é isso aí. É isso aí, mais um dia aí na nossa vida. Agradecer ao meu Deus por isso, por essa oportunidade, galera. Amém, amém. Amém, amém. Esse Ricardo Embaixadinha, olha. É isso aí, meus queridos, estou aqui, olha. Meu sobrinho querendo comer aqui, aqueles peixes aqui de Ursinha Rocha. Olha lá, meus queridos, a riqueza aqui, olha. Na chácara da Ursinha Rocha. Olha. Olha. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, 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 um pouquinho. O que é isso? É isso aí, meus queridos. Aqui na chácara da Lucinha Rocha. Um peixinho de peixe aqui. Um peixinho de peixe, como vocês estão vendo. Então, desriqueza. Um peixinho de peixe. 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 Só riqueza, meus amores. Só riqueza. Aquelas coisas lindas aí. Tô ficando caladinho aqui meus amores Porque tem bastante gente aqui Falando e ele se assusta Ele fica assustado Tô ficando caladinho assim Ele chega bem pertinho Tô ficando caladinho Tô ficando caladinho Eu dei pausa ali no som Eu dei pausa E aqui tá o galegão aqui da Lucidal Sobrinho aí, meu sobrinho meus queridos Sobrinho da Lucinha Rocha Tá aqui pela primeira vez na chácara né Alisson Só pode temperar E aí Alisson, tu tá gostando aqui da chácara? Não, só paisagem boa Só sucesso, só sucesso Só alegria né? Isso aí meus queridos Meu sobrinho que já colocou ração aqui pros peixes Mostrando novamente pra vocês Você já virou esse peixe Vou mostrar mais coisas lindas pra vocês aqui meus queridos Pra não ficar mostrando só peixe né? Mostrar um pouco aqui da chácara da Lucinha Rocha Aliás né Você já conhece bastante aqui pelos vídeos né? A chácara da Lucinha Rocha Aquelas Como você sabe né? Ela se encontra aqui faz Faz um tempinho Os vídeos dela Quase são quase todos né? Todos bem dizer né? Aqui na chácara Né? Mas Só riqueza né meus amores? Só riqueza A gente não se cansa de ver essas coisas maravilhosas não Né? Os peixinhos aqui ó Mostrando aqui um pouco pra vocês aqui ó Só fartura aqui né? Bastante comida de milho Ainda tem bastante milho por aqui ainda meus amores Fora a plantação ali Na plantação da Lucinha Rocha tem bastante milho ainda Depois eu vou mostrar pra vocês A plantação ali da Lucinha Rocha No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ali A plantação da Lucinha Rocha aí meus amores Porque pra Colocar tudo nesse vídeo aqui O vídeo vai ficar muito longo Né? Aqui se encontra a Lucinha Rocha Né? E meus dois irmãos né? O Ricardo Embaixadinha como você já conhece E o Lucas Aqui né? Ricardo Embaixadinha Sempre alegre Que é o bom né? A alegria Que o inimigo quer ver né meus amigos Meus amores Como vocês sabem né? O inimigo quer ver É da tristeza né? Quer ver todo mundo triste Mas graças a Deus nós Somos um povo alegre Mesmo passando pelas As provações e dificuldades Mas nós temos que estar alegre Né? Porque a alegria vem do Papai do Céu Quem tem Papai do Céu Nos nossos corações Sempre é um povo Alegre É isso aí meus queridos Vou mostrar aqui um pouco para vocês Aqui a plantação da Lucinha Rocha Olha as riquezas meus amores Olha as riquezas que está isso aqui ó Estou aqui na parte de cima da pousada Aqui bastante ração aqui ó Isso aqui ela ligou para o rapaz ali Mandou uma mensagem para ele Ele veio vir pegar para o gado dele O vizinho ali Para não jogar fora né meus amores Nós colocamos todos aqui ó Os materiais aqui né? As cascas do milho Para o rapaz dar ração para o gado dele Vocês estão vendo? Registrando para vocês aqui Aqui a pousada que vocês né? Vocês já conhecem Através dos vídeos aí da Lucinha Rocha Vou mostrar aqui um pouco Para vocês meus queridos E olha que riqueza aqui ó Olha que riqueza da natureza Olha para isso aqui meus amores Olha aqui ó Só ventania Olha o barulho do vento meus amores Olha a folha da imbaúba aí ó Aqui nós chamamos imbaúba aqui Essa planta aí ó Olha como está tão desbalançando do vento A plantaçãozinha de bananeira Aqui é a subidazinha meus queridos O nosso amigo Gobeu mora ali na frente Ali bem próximozinho aqui ó Pertinho Amigo Gobeu um abraço para você meu amigo E é isso aí meus queridos Aqui ó Ali você encontra o nosso transporte né? A sprint do Ricardo Embaixadinha Ele veio até aqui meus amores Mas não deu para entrar aqui para dentro Porque Está meio mola ali né? E dificulta para entrar com ela aqui para dentro Como vocês viram nos outros vídeos né? Nós sempre deixamos ela aqui Mas como vem chovendo muito E não deu para entrar Mas Nós chegamos até aqui na entrada Aqui no portão aqui da Lucinha Rocha É como vocês viram aí nós Quando nós chegou da viagem né? Tirando As coisas que nós trouxemos São bastante coisa que nós trouxemos né? Que vocês acompanham aí nos vídeos anterior Né? E para não deixar ela aqui Para não ficar interrompendo aqui o caminho né? Eu e o Ricardo Embaixadinha deixou ela lá embaixo Como vocês estão vendo né? Ricardo Embaixadinha Esse aí meus carilhos Vou mostrar um pouco para vocês aqui Das prontações agora de Lucinha Rocha O jardim da Lucinha Rocha Está uma riqueza meus amores Está uma riqueza né? Eu acompanho sempre os vídeos dela né? Nos vídeos dela né? A gente chega a ver aquelas coisas lindas né? Mas pessoalmente meus amores Pessoalmente Né? A gente se depara com essas riquezas Olha para que coisa linda Só alegria Olha Começo por aqui o jardim da Lucinha Rocha meus amores Olha As plantas Que coisas lindas né? E tem gente que não gosta de planta né? Isso é só riqueza meus queridos Isso é só saúde Olha As abelhinhas né? Isso é riqueza Olha para que coisa linda Olha meus queridos Olha essa riqueza que se encontra aqui ó Na chácara da Lucinha Rocha Olha meus queridos Olha a abelhinha como está aí ó E aqui ó Está o cheiro verde da Lucinha Rocha ó Olha que coisa linda O cheiro verde da Lucinha Rocha Pé da Tomate Pé da Tomate Por causa das coisas lindas Olha Benza Deus né? O coentro aqui ó A rio aqui Está se estragando aqui Mes amores Depois eu vou dar uma arrumada aqui Está vendo? A rio que está se estragando Olha as riquezas que está isso aqui Benza Deus Depende do tempo que ela toma remédio Aqui meus queridos Olha Está vendo meus amores E aqui ó Olha o jardim da Lucinha Rocha Que coisa linda Olha o jardim da Lucinha Rocha Meus queridos Olha o jardim da Lucinha Rocha Olha meus amores Pézinho de feijão Ela recolheu bastante Os vídeos dela Ela recolheu aqui Já hoje E ainda tem aqui Ainda meus amores Olha Agora está novinho aqui ainda Esse daqui está um novo Está escondido aqui as baixinhas Mas para vocês verem aí Só riqueza da natureza E aqui por dentro Tem bastante baixa Registrando para vocês aqui Olha aí meus amores Do outro lado ali Do outro lado É do tanquezinho O peixe dela Escorrendo a água Da bica Aguinha E as proteçãozinhas lá Aqui venta muito Meus amores Tudo balançando do vento E os peixinhos animados Os peixinhos animados Os peixinhos E os peixinhos de milho Tudo bom Olha aqui tudo bonitinho Olha o beza deu Essa terra aqui é a terra muito Terra boa Beza deu Olha As riquezas Eu vou mostrar para vocês aqui Meus queridos Essa riqueza aqui Olha Registrando para vocês aqui O jabotir O jabotir O jabotir Jaboticaba Jaboticaba Olha meus amores As riquezas Que está aqui Na chácara da Lucinha Rocha Olha que riqueza Já vendo meus amores Que coisa linda Olha E aí já está brotando Isso aqui é ser tudo Tudo frutazinha Meus amores Olha Tudo frutazinha Está brotando Aqui eles colocam na madeira Olha Quer ser tudo Tudo frutazinha Mostrando para vocês aqui De perto Para vocês verem Verem bem melhor Olha Olha meus amores É isso aí Meus queridos Olha Olha Tem muitas coisas Bonitas e maravilhosas Também Daqui a pouco Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Aqui no próximo vídeo Aqui A criação de Lucinha Rocha As bolinhas de ouro dela Vou mostrar para vocês No próximo vídeo Que Vou mostrar agora Este vídeo Vai ficar muito longo Meus amores Depois eu mostro para vocês Não saia daí não Viu No próximo vídeo Tem mais coisas lindas Aqui da chácara Lucinha Rocha Que eu vou estar Registrando este momento Glorioso E vou mostrar para vocês Desculpa aí meus amores O barulho do vento Está ventando muito Está ventando muito Está ventando muito mesmo O vento aqui Ele vai um pouco Aqui na filmagem Mas eu vou mostrar para vocês Aqui mais Olha Estas coisas lindas Aqui A chácara da Lucinha Rocha Meus amores Olha As riquezas Que você encontra aqui Olha Olha A plantaçãozinha de milho Aqui meus amores Como estão aqui Olha Aquelas coisas lindas Assim a rocha Está de parabéns Viu Pense Já está bastante grande Olha As riquezas Que você encontra aqui Olha Olha Meus queridos Filho de banana Como está Que coisa linda Esse filho de banana Eu trouxe lá Do sítio Trouxe para ela Trouxe dois filhos De banana Trouxe esse Trouxe outro Que ela planta Lá do outro lado Todos os dois Bonitos Benzadeu E aqui está assim As riquezas Olha Olha Meus queridos Olha Meus amores Olha As riquezas Que está isso aqui Pés de maracujá Olha Que coisa linda Está aqui Os pés de maracujá Olha Meus amores Está de quiabo Está aviçoso Que benzadeu Olha para aí Que coisa linda Olha o tamanho Que está isso aqui Meus amores Pé do milho Aqui Olha para aqui Que riqueza Encostadozinho Aqui Na calçada Aqui Terraço Aqui Aqui As bandeiras De canacayana Que nós trouxemos De lá Essa é a canacayana Original Meus queridos Nós conhecemos Ela pela canacayana Original Olha a riqueza Que está isso aqui Olha Esse aí Meus queridos Mostrando aqui Um pouco para vocês Dessa Paisagem linda Olha para aí Meus queridos Isso aqui Isso aí Mostrando um pouco Para vocês Do jardim Da Lucinha Rocha Que eu não me canso De mostrar para vocês O pézinho de quiabo Olha a riqueza Que está isso aqui Meus queridos Olha essa flor Desse de quiabo Desse pé de quiabo Como está lindo Benzadeu Olha para aí Meus amores Olha Olha que riqueza Que riqueza está isso aqui Mais riqueza Olha para que não está aqui Mesmo Dessa plantinha aqui Não está de abelha E esse aí Meus queridos Vou finalizando Por aqui Para este vídeo Não ficar muito longo Agradecendo A cada um de vocês Nesta paisagem linda Que belíssima Finalizando aqui Mostrando aqui O Ricardo Embaixadinha Ricardo Embaixadinha Vou finalizar aqui Mostrando Nesta paisagem Linda aí E este guerreiro aí É isso aí Meus queridos Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Um abraço Para todos vocês Lembra ele Deixei lá atrás Deixei lá na área Deixei lá na área Deixei lá na área